Você quer saber o que aconteceu aqui, né? Eu sei que você quer saber o que aconteceu. Vou explicar pra vocês. Eu decidi colocar o meu short de pijama no lugar da minha camiseta. Agora, por que você se pergunta? Porque bis de laranja dentro da traqueta de limão em 2005 esperando um ônibus lá no metrô tá mandando a foi ir, velho. Exatamente. Sabia que você entenderia. É, realmente, eu acho que a minha mãe bebeu água da piscina quando tava grávida de mim. Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar do Sonic 4? Eu não tô falando daquele jogo bosta lá que foi lançado há muitos anos atrás, que foi feito pela SEGA, que teve um episódio 1 e um episódio 2. Tô falando disso. Tô falando do verdadeiro Sonic 4. Você nunca ouviu falar? Então, dá uma olhadinha nessa gameplay aí. Pois bem, meus queridos. Se você não entendeu absolutamente nada, eu vou explicar pra vocês. Sonic 4 é o melhor jogo da existência da humanidade em 2024. Basicamente, se trata de uma versão hackeada de um jogo do ligeirinho pra Super Nintendo. Mas, como vocês podem ver, eles trocaram o ligeirinho pelo ouriço, né? Pelo ouriço de pelúcia. E ficou esse jogo maravilhoso, cara. Eu vou falar pra vocês que minha prima tinha um Super Nintendo cheio de fita. E entre essas fitas tinha o Sonic 4, galera. Não isso aí que a gente vai jogar hoje. O Sonic 4 já é um .exe por si só, como vocês puderam ver aí, tá ligado? É um jogo muito louco. Você começa na floresta à noite, tem que salvar os Mario. Tá preso nas gaiolas. Aí a gaiola cai em você, você morre na hora. Aí o Sonic sai pulando e dando bicuda nos bichos. Enfim, é muito bom. E o Mario fica... É muito doente. Eu amo esse jogo. Mas bem, fiz era uma versão .exe dele. Eu tô tão hypado pra isso quanto vocês. Acredita, galera. Então, sem mais delongas, vamos ver o que eles aprontaram aí em um dos jogos que marcou a minha infância. Detalhe que eu cheguei longe nesse jogo quando eu era criança. Ele não é um jogo fácil não, velho. Vai achando que é uma hack besta. Joga aí pra você ver. A gente poderia fazer uma live zerando ele qualquer dia, né? Vou deixar essa ideia no ar. Eu achei interessante o fato desse jogo ser uma demo, tá ligado? Você sabe que quando o jogo é demo, é o selo do demônio, como eu já falei outras vezes. Mas enfim. Vamos lá. Settings. V-5 ligado. Perspectiva ligado. Perspectiva. Que porra é essa, velho? Outros efeitos ligado. Start. Se você quer gravar esse jogo, então... Caralho! O jogo foi feito pra nós! Cara, acho que eu nunca vi um jogo que fala que você pode gravar a partir desse ponto. Talvez o Doki Doki. Spoilers. Eu lembro que tem uma parada lá que se você tá gravando, a Mônica tem um diálogo diferente com você no final. Isso aqui é novo pra mim. Obrigado. Meu mamilo tá escapando. Enfim. Vamos começar. Ah não, é click. Eu meti o dedo no Enter. Eu vou tirar um... Pra caralho, você é louco. Por que esses jogos começam no gemidão, velho? Esse jogo não é adequado para aqueles que estão facilmente perturbados. Tá, gente. Tá safe. Meu Deus. Olha essa música. Que porra de música é essa, velho? Meu Deus! Sonic 4. Sua irmã ataca novamente. Eu gostei. Gostei do nome. Interessante. É russo. Gostei da referência ao Crash também. Isso foi... Ficou aprovado. Meu Deus! Eu nem apertei nada, não deu nem... Ah, que isso virou Undertale. Bom, e aí? E aí o caralho, velho? Ah, foda-se você, seu covarde. Ah, Gabriel Azevedo. Como é que esse jogo sabe meu nome? Não sei. Talvez você já fique aí no meu nome de usuário. Você quer brincar comigo? Quero. Não disse como nem por onde. Mas beleza, a gente... Zona da loucura, ato 1. Nossa, minha zona. Porra é essa, velho? Tá, você não consegue pular, você não consegue fazer... Que porra... Mano, olha esse fundo! Esse fundo tá me deixando enjoado. E deixa eu abaixar um pouco o jogo, porque tá foda. Não tô brincando. Pera aí. Pronto, agora tá bem melhor. Dá pra sobreviver. Ó, tem um badnik.exe. Cara, olha aquele fundo. Eu acho que era isso que ele queria dizer com perspectiva, tá ligado? Tem disso aí. Tá, a gente não consegue pular, não consegue fazer absolutamente nada. Nem clicar a gente consegue. Mano, olha isso. Parece que a gente tá andando numa sala circular, velho. Isso aqui tá me dando ansia de vômito, cara. Eu achei que isso aqui era baseado no Sonic 4 de Super Nintendo. Igual eu falei no começo, eu fiquei perdendo tempo, cacete. Falaram que isso aqui era inspirado no Sonic 4 de Super Nintendo, porra. Entendi. Ah, beleza, então. Foda-se. Ah, tá. Tá, entendi. Essa perspectiva ficou legal pra caralho, eu confesso. Primeira vez que eu vejo algo do tipo. E o Sonic tá com o sprite do Sonic. Mania! Olha o Sonic do filme aí, ó. Olha o novo redesign do Sonic aí, que bonito. Vai ter que chegar nele. Meu Deus. Sonic passou através do Atom. Ring bônus, time bônus, sou bônus. Sou bônus! Muito fácil. Faça sua irmã... Ai! Filha da puta! Achei a terminei do vídeo. Ah, beleza. Pelo menos agora não tá o berrão, velho. Começou o jogo? É verídico? Não, o jogo tá me sacaneando. Versão 0.0 embaixo. 2008 A EDI. Ok. Olá novamente. Sabia que tava me sacaneando. Você realmente acreditou que aquele era o final? Eu acreditei. Esse pequeno jogo só acabou de começar. Pô, mas eu tenho mais coisa pra fazer. Eu tenho que mijar, velho. Nossa, que bu... Caralho! Segure Z pra atirar? Que jogo de jogo é esse, velho? Que que esse jogo virou, velho? Viu jogo de navinha agora, mano? Por onde que o avião tá atirando? Tá atirando pela hélice? Ele tem uma arma dentro da hélice? Eu não entendi isso aqui. Eu tô vendo mais o fundo do que qualquer outra coisa. O sprite do Sonic Mania também. O Sonic com o Alclinhos. Pra quem não sabe, isso aqui foi colocado no Sonic Mania. O Sonic com o Alclinhos. Porque esse Alclinhos era pra ser um power up no Sonic 1, se eu não tô enganado. Era uma televisãozinha que você colocava o Alclinhos e eu acho que ele respirava infinitamente debaixo da água. Era bem legal esse, cara. Pena que eles tiraram, mas no Sonic Mania tem. Não o Alclinhos, acho que só tem essa referência mesmo, quando você joga com o Tails, tá ligado? Peraí, eu tomei Hit e... Nossa! Esses gráficos aqui, todo bugado, tá me fudendo, cara. Não sei, eu tenho que fazer pontuação? Eu tenho que morrer? Eu não entendi. Vou fazer 3 mil, velho. Sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que isso aqui loopa infinitamente. Eu vou tomar Hit, foda-se. Parece que tem um palhaço dançando na turbina do avião, tá ligado? Não sei, tava com um cara que ia loopar pra sempre, velho. Ia ficar preso nesse jogo. Olá, de novo. Você acreditou que eu ia querer o fim? Ah, ele tá com o mesmo diálogo, velho. Ih, caralho. Eu tinha que passar, então. Eu ia morrer de otário, velho. Isso tem que ser muito cabaço pra morrer nisso aqui, na moral, velho. Entendi! Que porra é essa, velho? Ó, dá ponto extra, dá ponto pra caralho essa porra. Caralho isso aqui. Mano, o bagulho tá... Meu Deus, do nada! Tá bom. Ah, eu tenho que escapar desse desgramento. Ah, então é um bosta, tá ligado? É um bosta, um bagulho. É sério isso, velho. Quem tirou da tomada o PC? Ah... Esse jogo tá conseguindo me deixar confuso, tá ligado? Tô me sentindo jogando Doki Doki de novo. Sonic. Não, é Sonic? Eu achei que eu era o Gabriel Azevedo. Você sabe o que aconteceu com seus amigos? Uma vez que eu vi, eles estavam lá no vintão, mano. Não? Então deixa eu mostrar pra você. Ah, beleza. Partiu vintão. Ó, censura aí, hein, Júlio? Vazio por dentro. Opa, você disse... Mentira. O que é isso? Caralho, que gráfico bonito. Virou o quê? Virou Game Gear 0.5? A música do Sonic 4, que bonitinho, velho. Caralho, que massa, velho. Eu gostei desses gráficos. Eles estão bem retrosos, mas estão bem feitos, velho. Caralho. Os quadradinhos, tudo bonito. Eu acho que eles estão meio na bad, né? Badness. O demônio é tipo um sorriso, velho. Atendi. Eles só vão se morr... Ah, ah, ah! Que porra é essa, velho? Virou FNAF agora? Que porra é essa, velho? O jogo virou FNAF. Mas que merda é essa, velho? Meu Deus! Vai, caralho. Mano, eu... Eu não... O jogo simplesmente virou FNAF. Eu não sei mais... Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só estou jogando FNAF dentro do jogo que já... Mano, isso aqui está me deixando arrepiado, velho. Aí, aí, tudo bem? Está de boa? Parou de ficar bugado aí, velho? Essa porra está me deixando arrepiado pra caralho, velho. Mano, já pensou você estar sentado numa sala no meio desses três trouxas aqui numa cadeira, velho? Mano, eu me cago pela boca, velho. Aí, aí, velho. Eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu só estou fazendo. Mas que isso é da hora, é. Porra? Nem fudendo que o Zé Colmeia mijado apareceu, velho. Nem fudendo. O que o Golden Freddy está fazendo nessa porra desse jogo, velho? Você tem algum dos seus olhos. Acho que é duas peças de Pong. Esse é o jogo mais inesperado. O ponto XZ mais inesperado que eu estou vendo na minha vida. Não estou tankando esse ponto XZ, não, velho. Eu estou ficando com um pouco de medo. Confesso. Aí, agora. O que a gente está fazendo? Está brincando de quem pisca e primeiro perde, velho? Porra. Ah, não. De novo. De novo. Esse urso do caralho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Mano, do céu. Quando que acaba esta merda? Não quero mais ficar aqui. Eu decidi me botar para jogar FNAF no meio do ponto XZ, velho. Eu sou o melhor jogador de FNAF do mundo. Acabou? Que? Eu estou confuso que eu nem tomei susto. Pronto. Pronto. Eu acho que eu fico louco. Que porra é essa? Que merda é essa que eu estou... Cadê o vestido? Cadê o meu vestido? Você chegou no final da demo. Não se preocupe. Eu vou voltar. Eu sempre volto. Vejo você em breve. Eu preciso dizer que esse foi o jogo mais... Eu não sei o que falar, velho. Eu juro para vocês. Eu cheguei esperando uma coisa. Aí eu me deparei com outra. Aí eu falei, beleza. É uma coisa diferente do que eu estava esperando. Aí do nada do jogo virou outra coisa que eu nunca esperava. E aí o jogo virou outra. Que eu esperava menos ainda. E aí acabou a demo. Se alguém ficar sabendo que eles lançaram a versão completa desse jogo. Por favor, me passa. Porque eu quero ver onde termina isso aqui, velho. Eu quero ver. Quero ver se eu colocar Bending the Machine. Quero ver se eu colocar Fear. Quero ver se eu colocar Outlast. Amnésia. Gumball.exe também é uma boa. Quero colocar Windows.exe. A vasta antivírus. Sua irmã.exe. Dá para colocar várias coisas aqui, mano. Esse crossover foi interessante. Foi de veras interessante. Quando eu jogo do nada, eu percebi que virou FNAF pelos sons e pelos botões na lateral. Fiquei, mano, que isso, velho. Pelo menos a gente sobreviveu até 6 da manhã de primeira, ó. Jogador profissional de FNAF. Me dá 50 e 20 aí, para você não ver seu fodo direito aí. Mas 50 e 20. Ou é 20 e 50. Passa a menor ideia. Foi isso. Enfim, o que vocês acharam desse jogo que é um crossover de Sonic 4? Com Sonic Mania? Com FNAF? Com Doki Doki? Você queria que eu jogasse Doki Doki? Você queria que eu jogasse FNAF? Tá aí, ó. Sonic.exe, Doki Doki Doki, FNAF. Tudo em um só. Pacote completo. É o WinRar do demônio. Eu não sei o que falar. Eu só sei sentir. Então, eu acho melhor me despedir por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou, já sabe. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E comenta aí embaixo o que vocês acharam. Eu não sei mais de nada. Eu só sei. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui ainda. Enfim, falou galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou mergulhar minha cabeça numa piscina lá. Pra pensar durante um ciclo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho